Ele sempre foi o Rodrigo, modelo. Aí ele ganhou o título de homem mais bonito do Paraná e ficou conhecido como Rodrigo, o Mister. Depois disso, ele foi pra Rede Nacional participar do programa de maior audiência da Rede Globo e passou a ser o Rodrigão do BBB. Lá dentro, ele foi testado, enganado, envolvido, passou por provas difíceis, mas nunca perdeu a cabeça. Representou bem o estado do Paraná em Rede Nacional. Nossa turma reencontrou o Rodrigão em meio a um alvoroço de fãs. Apesar de ter dormido apenas cinco horas nos últimos três dias, Rodrigão apareceu sereno, como sempre. Apesar de ter dormido apenas cinco horas nos últimos três dias. Apesar de ter dormido apenas cinco horas nos últimos três dias. Apesar de ter dormido apenas cinco horas nos últimos três dias. Apesar de ter dormido apenas um dia. Um dia 36 horas nos últimos três dias. Apesar de ter dormido apenas um dia 60 horas nos últimos três dias. Apesar de ter dormido apenas cinco horas nos últimos três dias. E ter dormido com o Avoid Mineco. Apesar de ter dormido até nove meses nos últimos dias. Vizendo Sophie. Vamos lá! Estamos tão mele Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.